Corre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém tem, é na Big Ben. Salve minha gente, grande abraço, invadindo a madrugada desta segunda-feira com Bola na Torre pela RBA TV Canal 13. E aqui conosco na nossa bancada, hoje Valmir Rodrigues Gerson Nogueira, mais uma vez recebendo o jornalista Alex Ferreira. Obrigado Alex pela presença, vai estar conosco fazendo mais um Bola na Torre, bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço Tomazão, mais uma vez o convite, tricampeão, terceira vez que eu participo aqui. Tá certo, e isso é só o começo né, então você vai ganhar mais título que o Manchester United, com certeza. Bom, vamos falar aqui no Bola na Torre, já que a bola tá parada né, a temporada já acabou. Agora é só prospectar o futuro, a temporada de 2016. A gente começa com uma matéria especial do companheiro Lino Machado, a gente vai pra tela LG com o presidente Alberto Maia do Paissandu. Foi um ano intenso com quatro competições, porém o Paissandu passou em branco, nenhum título e sem acesso para a Série A. Houve erros e que o próprio presidente reconhece. O futebol nem sempre ganha quem tá pagando em dia, o futebol nem sempre ganha quem tá melhor administrativamente, o futebol nem sempre ganha o time que concentra, o futebol nem sempre ganha os jogadores que são bem alimentados. Então, paciência, o futebol é isso, então ele é ilógico. Agora, claro, evidente, eu reconheço alguns erros, nós estamos fazendo um balanço da nossa administração e estaremos convocando a imprensa na próxima semana pra que a gente possa realmente também, eu acho que é muito importante você ter a sua consciência e ter a humildade de reconhecer em que você errou. Agora, eu tenho plena convicção de que nós acertamos muito mais do que erramos, porque nós estamos transformando o Paissandu num clube empresa do futuro, nós estamos colocando tudo realmente, religiosamente, em dia do Paissandu, né, e isso pra nós nos faz muito bem. Projetar 2016, que já começou com a renovação de Dado Cavalcantes. As contratações estão sendo efetuadas, mas guardadas em sigilo. O posicionamento da diretoria é aquele que todos vocês já têm conhecimento. Nós informamos todos os atletas que nós mantivemos, né, para a próxima temporada, que faziam parte do nosso quadro de atletas, e as contratações, elas serão apresentadas no dia 4 de janeiro de 2016. E em 2016 serão novamente quatro competições. Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B. E segundo o presidente, um ano diferente, com conquistas e acesso. O desejo nosso é de alcançar os objetivos em cada competição, alcançar os títulos, se possível. A gente sabe que não é fácil, nós temos nossos adversários a quem nós temos que respeitar, porque são 11 contra 11 na linha, mas o Paissandu tem a obrigação de cumprir com a sua obrigação, que é dar títulos e dar alegria para a torcida. É isso que nós queremos. E a gente espera que a gente possa alcançar isso no próximo ano. É, com certeza, não foi um ano legal para o Paissandu, a nível de títulos, mas o grande objetivo foi alcançar, que foi a permanência, a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor cobra muito isso, e o presidente sabe disso, que ele foi cobrado, continua sendo cobrado, e essa cobrança vai permanecer, porque o Paissandu, ele faz um trabalho agora de reorganização, de remontagem do elenco, com aquelas boas peças que ficaram, muitas delas saíram, e com contratações pontuais. Mas, eu acho que esse número de 14 e 16 aí é que eu acho muito exagerado para começar uma temporada, embora sejam competições distintas, três nesse começo de ano, que é o Paraense, a Copa Verde e a Copa do Brasil, e depois a Série B. Bom, está certo no planejamento? Boa noite a todos. Bom dia, Derson, Valmir e Alex. Bom dia, bom dia, nosso telespectador. Eu penso que esse é um momento ainda de projeções, né? Eu acho até que essa quantidade de jogadores que o presidente, o próprio Roger Aguilera, na Rádio Clube, mencionou, 14 a 16, eu acho que talvez nem chegue a isso. É, digamos, é uma estimativa de máxima, né? Também acho, para o início, assim, um pouco demais, né? Para o Parazão, eu acho que o Paissandu tem tempo de ir, digamos, formatando esse elenco. O grande problema é que o Paissandu, ele tem, hoje, e a gente viu na entrevista do presidente Alberto Maia, ele tem, sim, uma pressão pelo título para isso. A questão do Remo ter sido campeão, bicampeão, ser o bicampeão, isso joga uma pressão muito forte em cima do Paissandu, até porque este ano, né? Ano do, ainda a questão do centenário e tudo, não houve um título, né? E o torcedor, é aquilo que eu digo sempre, o torcedor paraense, ele é muito movido a essa história do título, da comemoração, na verdade, do brasileiro. O pessoal fala muito da extinção dos regionais, mas do regional, ele não morre nunca, porque essa rivalidade... Não, porque ele alimenta, ele está na origem da rivalidade, apesar de ser deficitário, de ser muito mal planejado, de ter tanto campo ruim, de ter pouquíssimos jogos que realmente valham a pena, mas ele vale pela rivalidade... A rivalidade vem do regional. Do regional. E ele, e isto vai, acaba, né, embocando aí na direção da diretoria do Paissandu como cobrança. A gente percebe que este primeiro momento, essas 14 ou 16 contratações, olha, elas visam, sim, claro, o resto da temporada, mas elas estão muito focadas em ganhar o Parazão. Dá para perceber isso. Tudo pode acontecer, como diz o Guerreiro, inclusive, nada. Presta atenção. Nos últimos dois anos, o Remo jogou sob pressão porque tinha que ganhar o título para garantir a vaga para a disputa da Série D. Esse ano que vem o Remo não tem essa pressão, mas agora precisa ser campeão para disputar a Copa Verde. Então, é mais um motivo... Pelo menos pelo novo regulamento. É, se não mudar ele lá por trás da bomba... Se não houver outra virada. Outra virada, né? Aí é que eu digo, né, acirra mais a rivalidade, né, Alex? É verdade. Acirra mais a rivalidade. E, como falou o Tomazão, que o Guerreiro já falou também, né, na Rádio Clube, o Remo vai precisar vencer a Copa Verde. E surgiu até a curiosidade, caso aconteça, o Remo vai precisar vencer o Parazão, desculpa. Caso o Remo não vença o Parazão, como é que seria a Copa Verde do ano que vem? Como é que ia ficar para que conseguisse... Não, ele pode ser vice, né? Ele pode ser vice porque o País Sandu está garantido. É. Se ele for vice, ele tem a vaga. Não, mas aí que está... Não, mas o País Sandu, ele garante sendo campeão. Não, é, pelo ranking. Não, mas ele como campeão. No ranking é o Águia, exatamente. Então, tem essa necessidade, teoricamente. E essa é uma coisa complicada. Agora, assim, o Gerson falava que talvez não chegue a 14, 16 contratações no País Sandu. Eu te confesso, Gerson, que eu tenho medo até que passe isso daí. Seja mais, né? É, sabe por quê? Não é um pensamento maldoso da minha cabeça, mas é porque, se a gente for fazer uma conta, por exemplo, os jogadores que o País Sandu renovou, a gente vai colocar Emerson Marcão, Pablo, o Marquinho, não é meio zagueiro, né? O Gualberto, o Gualberto. É, o Gualberto, o Fernando Lombardi, aí você tem Ricardo Capanema, Augusto Recife, o Marquinho Meia, o Betinho Leandro Cearense. Dá 10. Eu já vi... É, eu coloquei o Betinho também. Dá 10 nisso daí. Só que eu já vi a diretoria do País Sandu se manifestando, que quer 33, 33 jogadores no elenco. Para alcançar isso daí, se contratar 16, fica 26. Ou seja, traz alguns da base, que eu não sei se chega até 33 o número de jogadores que vai trazer da base, mas você vê que... Eu tenho medo, pelo menos, que seja maior. O País Sandu traz essas contratações para ser campeão paraense, se jogou, na minha opinião, uma responsabilidade, um peso, talvez desnecessário de ser campeão paraense, até com a fala do Dado Cavalcante, condicionando a sua renovação, naquele momento, a ser campeão paraense, e depois acabou renovando. Eu acho que o País Sandu se jogou um peso que talvez não devesse, eu ainda acho que a Série B é o objetivo principal aí na temporada. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que não devia ter havido isso, essa questão do peso do País Sandu se jogar através da declaração do Dado. Mas valoriza o campeonato. Ele se jogou o peso. Não, mas o próprio torcedor tem cobrado. Mas o torcedor tem cobrado. Não, a cobrança vem, vem. Olha, eu acho... É difícil falar isso para o torcedor. É difícil você falar para aquele torcedor do dia a dia, do torcedor comum. Olha, pessoal, o título, tudo bem. Um clube de futebol, ele se notifica, ele se solidariza com quando ele está... Desculpa, se solidifica quando ele conquista, quando ele tem conquista, que ele dá a volta olímpica, o garoto, quando é criança, gosta de torcer para o time que vence. Mas, sem dúvida nenhuma, que esses últimos anos em que o País Sandu tem trabalhado administrativamente, o País Sandu tem dividido as suas tarefas, a diretoria, entre organizar a casa e a área esportiva. Eu acho que, à medida em que o País Sandu vai organizando, vai tornando um time mais saudável, um time, um clube, melhor dizendo, mais saudável, ele consegue ter mais tempo para trabalhar a área esportiva. Então, olha só, o ano do País Sandu, para mim, foi positivo. Já falamos aqui outras vezes, eu disse o seguinte, quando vivia levantando caneco, vivia pedindo pires na mão, vivia com pires na mão. Será que isso aí é uma coisa para que a gente continue? Levantando caneco a custas de mais administrações e, quando chega no final da conta, o nego vai embora e deixa o rombo para se pagar. Eu acho que a diretoria do País Sandu continua de parabéns. O projeto, que não é do atual presidente, que é um projeto mais antigo, mais para trás, e o projeto que vai continuar lá na frente. Então, eu acredito naquilo que vem pela frente. Eu acho que a diretoria está no caminho certo. Até porque é o segundo ano e o último do mandato do Maia e, obviamente, como ele fez o primeiro ano, arrumou, como ele mesmo bem disse aí, a nível de gestão, o País Sandu está muito bem equilibrado. Tanto que o próximo presidente é o Sérgio Serra. É o Sérgio Serra. Já está definido. Já, já. Não tem estresse. Isso já é uma prova da estabilidade, né? Que o clube desfruta hoje. É onde eu queria chegar. Isso é muito bom. É onde eu queria chegar. Quer dizer, não há estresse, há uma continuidade de um trabalho que vem dando certo, que começou com a gestão do Vandir. Mas, mesmo assim, a pressão, você vai ver. Começou o campeonato paraense, o torcedor quer título, vai ficar dizendo que o Remo já ganhou dois campeonatos. É, e aí, isso que eu também concordo, Romil, eu acho que o ano foi bom para o País Sandu, muito bom. Dentro das expectativas na Série B, até um pouco acima, mas é muito difícil, porque essa rivalidade do Parazão, do campeonato regional, E que não disse, ele seria legal, né? Ela é bacana, mas também tem esse risco de acabar por atropelar todo o planejamento, na área das contratações. Como disse o Cassiado, o Cassiado brincando ou não, acaba falando uma verdade, né? Contrata o treinador, contrata de um ano, contrata os jogadores e tal. Aí, no primeiro clássico, toma cacete, pronto. Na segunda, o day after, já pensam diferente, já não querem mais o treinador, aí muda tudo. Que é um erro. Então, pode ser assim. Não, eu acho que se realmente o treinador for avaliado que não tem condição de dirigir tecnicamente pela direção de futebol, ele deve sair, mas porque perder um clássico e porque a pressão é grande e ele tem que tirar o treinador, é muito complicado. Mas aí vamos ser justos, né? O Paysandu, o Dado, ele perigou de deixar o Paysandu e o presidente segurou. O Maia que segurou. Ele segurou, ele segurou e deu no que deu, né? Então, eu acho que... E o próprio Maia segurou também o Dado até o final do ano, né? Através do contrato, porque o próprio Dado não queria e o Maia fez questão de amarrar esse contrato até o final do ano. Agora, quando a gente analisa que o Paysandu teve um ano bom, realmente teve um ano bom, se a gente for colocar ali como um adjetivo, ano do Paysandu bom, realmente, mas a gente tem que analisar que o ano bom, ele não é perfeito, ele também tem suas falhas. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa ver que não pode se repetir para o ano que vem, e eu estou vendo que ele está já nesse caminho, o Paysandu teve 40 contratações no ano de 2015, que é um exagero, é um absurdo, é muita coisa. Quando a gente pensa e analisa lá que o Santa Cruz contratou 10, entre eles o Grafite subiu para a Série A. E se a gente for ver, até a gente comentava ainda agora aqui, o Paysandu vai contratar bastante gente justamente para ganhar o Campeonato Estadual. O Paysandu contratou 17 ou 19 jogadores, se não me engano, esse ano para o Campeonato Estadual, entre eles, Souza e Companhia Limitada, e o Paysandu ficou em quarto lugar. Então, número de contratação não quer dizer também qualidade, passa também por sorte. Às vezes você contrata um jogador bom, como, por exemplo, o Souza era um jogador que teve bastante história. O Souza podia ter sido o Grafite do Paysandu. Exatamente, mas às vezes o cara não adapta. Lembra na Série A de 2003 ou 2004, se não me engano, o Paysandu contratou o Vinícius, o atacante, que era muito bom, viveu uma fase maravilhosa, estava muito bem, e de repente aqui o Vinícius tentava, tentava treinar, e não deu certo, e não pegou. E o Borges? O Borges não chegou, não me engano. Então passa por adaptação, passa por um pouco de sorte também. Então não basta você contratar um jogador bom, tem que ver como é que ele vai se adaptar, como é que ele vai se adaptar ao clima, ao grupo de ele. Souza nunca foi um jogador bom. Eu acho que o Souza também nunca foi um jogador bom. Mas ele era mais do que ele jogou. Mas ele sempre... Mas ele sempre fazia gols. Eu acho que ele sempre passou por bom. Ele fazia gols, né? É esse que é o detalhe, né? Sempre jogou em grandes clubes, jogou nos principais dois times de massa do Brasil, né? Foi o Corinthians e foi o Flamengo. Eu acho que ele... Isso aqui eu estou falando do profissional, nada... Eu nem conheço a pessoa do Souza, mas eu acho que para o futebol apresentado, que ele apresentou tanto no Parisiano quanto no clube que passou, eu acho que Deus foi bom com ele. Mas é porque nós ficamos imaginando o Souza que passou no Corinthians, no Vasco, no Flamengo, mas aí não viu. Já passou no Bahia, já... Passou no Bahia, no Criciúma. Mas no Criciúma, ele caiu no Criciúma. Quase sem jogar, sem marcar gol. E a informação que a gente tem, eu consultei uma vez no portal arquibancado o Dini Menezes, que estava participando com a gente. Dini, como era o Souza? No dia a dia ali. Dini disse que era um cara extremamente dedicado, treinava o tempo pronto. Primeiro a chegar... O Dado... Não tinha problema de relacionamento. O Dado falou isso aqui no programa. Disse que ele era... Mas não pegou. Era profissional. Profissional e tudo. Agora, só para a gente fechar o assunto para o senador aqui, o Pikachu, rapaz, que essa novela... Eu não sei se é uma novela que já tem o seu final já decretado, mas agora surgiu o nome do Esporte do Recife, porque o América Mineiro surgiu durante a semana, porque o Vasco e o Flamengo foi descartado. Olha, eu acho que o grande perigo, Tomás, é o Pikachu ter... Mas tem proposta do Paissandu e o presidente já disse que está aguardando a resposta. Justamente isso que eu queria me referir. É o Pikachu ter rodado por todos os clubes da Série A, praticamente. Sem ter saído. Ele já rodou mais que o Darío. Já rodou mais, é. Quase aquela volta ao mundo e tal, naquele balão e tudo. E não sair do lugar. É esse o ponto. E também tem que se considerar o seguinte, a gente sabe do interesse que o Paissandu tem, da permanência dele, na permanência dele. Seria ótimo. E é natural que o clube tenha, mas a gente sabe também que o plano do jogador era sair. É sair, Chico. É. Porque é o seguinte, o Pikachu sabe, e nós sabemos também, o povo que acompanha o Sírio, se não sair agora, não sai mais. Ou pelo menos não sai. Bem, né? Como ele gostaria de sair. Bem como ele pode sair agora. Eu acho que o esporte do Recife talvez seja um bom caminho, né? Uma boa porta de atraso. Aliás, para mim, foi um dos melhores times da Série A este ano. Injustamente, não subiu. Não subiu. Bateu na trave, né? Bateu na trave. Mas foi bem, mas foi bem, muito bem. Eu acompanhando a imprensa pernambucana, eles estão comemorando a boa performance do esporte do Recife no ano. Quer dizer, não veio acesso, veio apenas a permanência. O povo fica conformado com apenas a permanência? Olha o tamanho do que é a grandeza de uma Série A. Hoje, do Campeonato Brasileiro. E olha, ir para o Pikachu seria excelente porque ele ia trabalhar com um treinador que é o Paulo Roberto Falcão que chegou na metade já da competição. O treinador anterior, o Eduardo Batista, foi para o Fluminense, fez aquele início muito bom do esporte. Mas o Falcão é um técnico que claramente, até pelo jogador que foi, gosta de trabalhar com jogadores habilidosos, técnicos, como é o Pikachu. Meu receio, por exemplo, quando falaram, o Muricy no Flamengo, o Pikachu estava perdido lá. Porque o primeiro que o Muricy, ele é da escola Minelli, é tamanho de jogador. Ele gosta de zagueirão, tem que ter uma certa altura. É, sempre foi assim. O Pikachu tem uma deficiência de marcar, ele ataca bem, mas não marca tão bem. Eu acho que para sair, Tomás, uma coisa é fundamental em relação ao Pikachu. É uma opinião minha, de quem vê futebol, como eu tenho acompanhado. O Pikachu não pode sair daqui sendo vendido, em termos de imagem, de perfil, como um lateral direito. Porque o lateral direito pressupõe que ele tem que marcar. E ele não marca. O Pikachu, ele é ótimo do meio para frente. Mas acho que quem está adquirindo, quem está fazendo essa aquisição do Pikachu conhece, né? E deve conhecer muito bem quais são as qualidades. Acho que essa possibilidade, mas essa possibilidade é maior num time como o Sport, como o América Mineiro. Como o América Mineiro. Entendeu? Mas olha, mas eu vejo assim, entre o América Mineiro e você permanecer no Paissandu, o América Mineiro, ele já entra como um dos favoritos a cair. Sim, mas ele vai para ser a área, né? Não, tudo bem, mas era o que a gente falava do Paissandu no ano que vem. Subir para pegar a porrada, de repente, entendeu assim? Talvez o América Mineiro se encaixe nisso, talvez o Pikachu não apareça. Mas aí ele pode aparecer também num time como esse, porque no América, ou no Sport, ou na Chapecoense, que também foi mencionado nos últimos dias, o Pikachu certamente tem chance de ser o destaque. Já é diferente se ele for para um time, por exemplo, como o Palmeiras, que chegou também a ser o resultado. Olha, ele foi destaque no Paissandu caindo da B para C e conseguiu ser destaque. Agora, o caso do América Mineiro, o América Mineiro é um time que não consegue se estabelecer na Série A. Ele chega e tal, tem todo um trajeto. É tipo o pegador de açaí. Ele não vai para C, mas ele fica na B o tempo inteiro, mas toda vez que ele vai para A não se segura. Mas era isso que eu falava. Será que era melhor, de repente, fazer uma boa campanha com o Paissandu na Série B ou uma campanha ruim na Série A com o América Mineiro que não tem torcida? No Paissandu, pelo menos o Pikachu já é ido. Tem isso, né? Então, né? Bom, e o Palazão, né? Essa semana, ou pelo menos na sexta-feira, quinta-feira, tivemos a confirmação do Paragominas. Muito se comentou da desistência do Paragominas, diversos problemas financeiros, justiça do trabalho, não tinha presidente. E aí, de repente, o Charles Guerreiro assumiu a presidência, o Paragominas vai disputar o campeonato, o Máriozinho é o treinador e nós temos a matéria com o Lino Machado mais uma vez aqui para mostrar para nós o que vem daí do Paragominas. Ex-jogador que virou treinador e agora cartola. É isso mesmo. Charles Guerreiro é o novo presidente do Paragominas. Abracei a causa, é um novo desafio, né? O Paragominas, praticamente, 99% fora, né, Lino, do campeonato paraense. Semana passada, agora na quinta-feira, sexta, fui em Paragominas mais ou menos só para agradecer e, de repente, uma surpresa lá, uma conversa lá com o prefeito, né? A torcida mente cobrando muito que tinha que brigar, não podia entregar a vaga, tinha que ser dentro de campo. Aceitei o desafio, né? Dentre os desafios, o maior é financeiro. O PFC está mergulhado em dívidas trabalhistas. Como viabilizar recursos? Temos que lançar urgente o sócio-torcedor, o patrocínio, ver se conseguimos alguns patrocínios. Já temos alguns patrocínios, já antes de eu assumir, ajudando, já tinha a Flora Plac, né, o Marcelo Paeque, que foi quem fundou, praticamente, o Paragominas, né, ele que começou com ele, entendeu? Então, tem o próprio Sandro, da Autopeça, o Márcio, o pessoal da Carioca, né, fazer um jogo amistoso do campeonato, você fazer bingo, e o sócio-torcedor e a torcida que vai ter que, a gente, tomar frente disso. Sem dinheiro, o planejamento já foi feito. Comissão técnica e elenco serão regionalizados. O Maruzinho, né, um treinador que tem feito um bom trabalho, onde passou, é um estúdio de hoje do futebol, merece a confiança do presidente, da diretoria, da torcida. Nós temos que aproveitar alguns atletas de Paragominas, principalmente aqueles que eu lancei em 2013, né, que não foi aproveitado por outros treinadores, pegar algum atleta da base. Vai ser um time humilde, mas um time de guerreiro, um time forte, pra gente brigar pra não cair. Se tiver bonito, pegar o gosto, se tiver que chegar, a vaga pra Série D tá em aberta. É, literalmente vai ser um time de guerreiro, né, humilde, mas time de guerreiro. Fiquei vendo a entrevista do Chá de Guerreiro, e eu só me preocupei com o seguinte, é um desafio, com um amigo nosso chamado Rosivaldo, que estava ali, quando essa notícia surgiu. Ele foi de joelho até a Catedral. Porque tem um Cristo lá em Castanhal, tem um Cristo lá. Castanhal bateu na traga de novo, né, Castanhal? É, porque se o Paragominas desiste, quem fica com a vaga é o Castanhal. Era o Castanhal. Agora, essa história do sócio-torcedor, eu acho que pode até vingar, porque é o seguinte, Paragominas é uma cidade que não tem muito torcedor de reme-paissandor, é porque há muita gente de fora. Eu te diria que não tem muito torcedor. É, também. Porque nem pro Paragominas tinha, né, Tomás? Esse que é o problema. Não, mas tem por cima. É convencer os caras, porque o... Abraçar a causa é a fase correta. Porque economicamente é um município forte, né? A gente sabe tudo. Agora, a gente via durante o campeonato que não era tão apoiado também, o time nunca foi assim abraçado. É a hora, né? Tem que fazer. Agora, talvez, o momento não ajude, porque o time quase, o clube quase falindo. Não, e como disse o Chá, ele vai reaproveitar os jogadores que ele passou em 2013 e que não foram aproveitados e que estão lá ainda. E o meu medo, Tomás, nessa situação, eu lembro agora da segundinha, a Rádio Clube me convidou pra fazer o noticiário do Tiradentes. Gostei, fiz o noticiário e tudo mais, né? Aí eu conversava com o técnico, olha, a gente vai com a molecada, vamos colocar o pessoal da base aqui, sabe? Molecada, vai ser bacana. O objetivo é classificar. Futebol, moleque. É. Foram cinco derrotas. Aí no último jogo, que já não tinha mais chance nenhuma e tudo mais, não, a gente vai lá pra Marabá, vai enfrentar o Águia, mas mudei o time aqui, agora pra gente terminar com honra o campeonato e tudo mais. Foi 12 a 1. O meu medo é que de repente o Paragominas passe por uma situação dessa que a gente sabe que o Paragominas vem com uma folha de 40 mil, com jogadores, né? Vai ser nessa faixa. Tomara que isso não aconteça. Só de débito com o Aleilson, são quase 2 milhões de reais. Como é que consegue dever pra ele? Eu também me pergunto isso. Eu chamo a atenção que há dois anos eu lembro que este Paragominas surgiu, ganhou um turno em cima do remo do Flávio Araújo, lembra? É. Aí tinha um dirigente lá, que eu nem vou citar porque é irrelevante, que ele falava que ele tinha vindo pra ensinar os dirigentes a fazerem futebol no Pará. Lembram disso? Ele ensinou bem, né? Ah, ele ensinou. Entendeu? Ele ensinou pelo menos qual é o caminho contrário. Do jeito que você fazia futebol aqui antes, realmente ele foi fantástico. Ele foi perfeito. Ensinou todo o mundo. Porque 2 milhões do Paragominas só pra um jogador... Agora, olha, não vamos esquecer que ano passado, não, este ano ainda, no presente exercício, o Parau Pebas estreou no campeonato com 17 jogadores no elenco, né? Verdade. Quase sem banco. Contra o Remo e ganhou o Remo. E sabes o que aconteceu, né? Foi bater lá em cima, né? Exatamente. Na classificação final. Sim. Não perdeu pra Remo e Paissandu, nenhum ano. Não. Ganhou do Remo, ganhou do Paissandu e na semifinal empatou e perdeu nos pênaltis. O Campeonato do Paranense acho que permite, pelo menos num turno, que um time faça alguma... Uma gracinha. Uma ferida. Uma ferida, entendeu? Bom, vamos pra tela aqui e mostrar a primeira rodada do Campeonato do Paranense que já foi anunciada essa semana, né? Pelo Departamento Técnico da Federação. Começando dia 30 de janeiro lá em Santarém no Barbalhão, Tapajós e São Raimundo. Começa lá com um clássico lá pra mostrar Peninha, Povão e sua turma toda, né, Valmir? Lá no Barbalhão. Aí no domingo teremos Remo e Águia no Mangueirão, 16 horas e no Rosenão, Parauapebas e Cametá. Os dois jogos do domingo. E na segunda-feira, às 20h30, na Curuzu, o Paissandu contra o Paragominas, o Máriozinho do presidente Charles Guerreiro estreando na Curuzu. Ficou de bom tamanho essa rodada? Achei legal foi o Remo e Águia que é o clássico, né? Pra uma abertura de campeonato que pro Remo, pra motivação. E o clássico lá do Tapajós também, né? Mas eu digo assim, o Remo terminou uma temporada sem aquela saca de cimento de 50 quilos na costa, que é jogar um Parazão mais leve, né? Porque era muita cobrança. Ia jogar. Agora já tá pesado. Já tá pesado porque... Mas é diferente uma Copa Verde pra uma Série C. Ele conseguiu uma Série C, né? Então, ele já tem o calendário dele inteiro. A Copa Verde, tudo bem, é bom, mas é um torneio pequeno. Agora, o Águia de Marabá também se motivou no final porque agora ganhou vaga pra Copa Verde, o Galvão vai trabalhar junto com o Ferreirinha lá. E acho que é muito interessante esse jogo de abertura, tanto pro Águia quanto pro Remo. Acho bacana a abertura de verdade ser um legítimo clássico tapadônico. Até porque a cidade do Campeonato Paraná é Santarém. A cidade do futebol hoje é Santarém. Exatamente. Aliás, abraçar o nosso querido Orlando Peixoto, toda a equipe da RBA, o nosso Peninha Povão. E com o Barbalhão, né? Já em condições. A grama já foi colocada, agora tá do bando. Esses três times de Santarém, eles têm... Eu entendo que, tirando aí a dupla repá, eles entram ali na briga direta mesmo como favoritos pra brigar por essa vaga da Série B. Eu lembro que teve um ano, o Tomazão, acho que foi em 97, que a abertura do Campeonato Paraná foi uma rodada dupla. Foi transmitido, inclusive, pela... TV Filme, na época. Na época, pela TV Filme. E foi um campeonato muito interessante. Eu tava na equipe, mas não trabalhei nesse jogo, realmente. Tinha cinco anos de idade e eu assisti essa. Você tinha cinco anos de solidão? Muito jovem. Tá certo. Bom, na sexta-feira de manhã, a federação, através do departamento de marketing e com a presidência, reuniu a imprensa num hotel da cidade pra avaliar a temporada 2015 e prospectar 2016. Estivemos lá com o Danilo Pires. Tá na tela, LG. Em uma apresentação de quase uma hora, o presidente da Federação Paraense de Futebol mostrou para a imprensa e diretores de clubes uma espécie de balanço do futebol do Pará no ano de 2015. Eu considero positiva a temporada do futebol paraense. Guardada as proporções, as dificuldades, eu acho que o futebol paraense foi bem nesse ano de 2015. Eu acredito que o futebol do Pará esse ano de 2016, com as lições que ficaram de 2015, poderá melhorar e se apresentar muito bem. Coronel Nunes usou o encontro também para explicar o motivo da demora na divulgação da tabela do Campeonato Paraense 2016, fora do prazo estabelecido pelo Estatuto do Torcedor que obriga que a publicação seja feita 60 dias antes de começar a competição. Há o problema dos estádios, os locais para se fechar em definitivo. Há uma empresa detentora dos direitos de televisão dos jogos. Ela também é ouvida porque os locais que possam ser transmitidos jogos de televisão. Nunes está cotado como candidato para assumir a vaga de vice-presidente da CBF e teve seu nome falado em todos os cantos do Brasil por causa do assunto. O presidente da FBF reclamou de preconceito de pessoas de outras regiões. Preconceito como fizeram com o Delcio quando chegou a FIFA porque um hábito da FIFA de uma federação pequena como Pará é a mesma coisa que aconteceu com o meu nome porque surgiu o meu nome porque escolheu o meu nome porque sou presidente de uma federação pequena lá do norte do Brasil sobre um comentário que surgiu do Brasil afora. Ainda no assunto CBF o coronel aproveitou para dar uma resposta aos que duvidam da sua capacidade para assumir o cargo de vice-presidente. Eu não sei qual é o preparo que eles acham que deve ser se tiver alguma faculdade aí para dizer que o cara tem que estudar para ser um dirigente maior do futebol nacional se for a parência e se for a ir atrás mas o camarada critica por criticar. É muito fácil abrir a boca ou escrever o que quer bom nada contra o Nunes muito pelo contrário até porque é o seguinte tem alguma coisa contra o coronel Nunes? o que precisa um presidente de uma federação é ser idôneo as benécias que ele recebe da CBF todos os outros presidentes recebem aqueles casacos não interessa estamos falando estamos falando de investigação de FBI de FIFA e os que estão lá estão sendo investigados eu tenho uma opinião diferente eu acho que a minha questão não é a idoneidade minha questão é a trajetória é o que foi feito e até onde vai ser bom para o Pará? É eu acho que vai ser ótimo para o Nunes para o Pará tenho minhas dúvidas acho que e não é aqui uma crítica pessoal eu não faço esse tipo de crítica pessoalmente gosto do coronel acho que é uma pessoa super afável um cara muito tranquilo num relacionamento direto principalmente com imprensa sempre muito solícito agora eu tenho minhas dúvidas se ele é o cara para pegar esse barco em pleno mar revolto que é hoje administrar a CBF eu penso que é uma é uma batalha não vai deixar vai ser a alça de mira vai estar na alça de mira e a gente está vendo e a gente está vendo até mesmo a fase preliminar ainda nem foi eleito você já viu o bombardeio em cima é então porque a CBF hoje ela é uma entidade marcada por esses escândalos é um barril de bobo ela está na alça de mira como você lembrou da justiça americana ela ela teve dois ex três os três últimos presidentes da CBF todos investigados todos investigados o Marco Polo Del Nero mesmo com esse nome ele não pode viajar ele é o Marco Polo mas ele não viaja ele é o Marco Polo mas ele não pode viajar então veja bem é uma situação muito muito delicada que eu acho que o Nunes que tem uma habilidade política muito grande mas quando as vezes as pessoas comentam ah poxa mas o coronel paraense vai ser bom para o futebol do Pará talvez num outro momento se ele chegasse a CBF com uma CBF muito mais tranquila pacificada talvez ele pudesse fazer algo pelo futebol do Pará hoje nem sei o que ele poderia fazer pelo futebol do Pará e se a CBF pode fazer algo por alguém essa é a minha dúvida bom vamos aguardar quarta-feira está marcada a eleição amanhã deve ser caçada aquela liminar conseguida pelo Delfim né isso e aí vai ser amanhã que eu digo segunda-feira para não dar tempo de recorrer e a coisa acontecer logo mais então para fechar o bloco vamos ver como é que foi o salão o futebol do salão começou a decisão adulto vai sendo o Smack e a Lute César foi lá conferir uma festa no salão diante da numerosa torcida que lotou o ginásio do Nel o Paysandu enfrentou a Smack no primeiro jogo da final e logo aos cinco minutos de partida Robson abriu o placar para o Madre Celeste 1 a 0 não deu nem tempo para comemorar e Pedro empatou Paysandu 1 Smack também 1 aos 12 minutos Bruninho roubou a bola e no contra-ataque driblou o marcador e chutou para a rede colocando o Papão na frente Paysandu 2 Smack 1 foi o placar do primeiro tempo na etapa final ataque do Papão William chutou a bola bateu na trave e sobrou para Diego Belen que não perdeu tempo e chutou para o gol marcando o terceiro gol bicolor 3 a 1 para fechar o placar Mauricinho tocou para Fabrício finalizar final de partida Paysandu de virada 4 Smack 1 a gente sabia que o jogo ia ser difícil a gente já conseguiu aproveitar as oportunidades e o placar a meu ver não condiz o que foi a partida a gente acho que eles também fizeram uma boa partida e os detalhes decidiram há condições de reverter esse resultado a Smack já passou por muitas situações difíceis e conseguiu reverter com certeza a nossa equipe não vai ter essa atitude de TV basicamente a Smack não jogou impressionante eu nunca vi a minha equipe dessa forma fiquei surpreso muito surpreso muito triste por ver a Smack jogar o que jogou na verdade não jogou nada é uma equipe que merece nosso respeito a gente vai tentar corrigir algumas situações que a gente percebeu e sem dúvida alguma ir forte para a última partida agora pelo nível que foi hoje essa última partida a partida promete né muito é o nível de campeonato acho que todas as duas equipes estão de parabéns e a gente tem certeza que vai ser uma excelente partida muito legal né o salão pegando fogo jogo da volta sexta-feira lá no Abacatão dia sexta-feira é 18 né é 18 sexta-feira lá no Abacatão em Ananindeua com transmissão da Rádio Clube do Pará vamos ficar ligados a gente dá um tempinho volta já já para falar do Leão Azul que ainda vive esse clima de eleição vai ou não vai já já a gente volta Terça do Genérico Big Ben toda terça as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem economize Terça do Genérico é só na Big Ben TV e som sem juros vem que é 10 da Yamada Sexta-feira com o Dindy no bolso futebol lá na praia mais tarde tá suave tá suave o chuveiro acaba o calor tá gelada todo mundo sabe tá suave tá suave deixa o trabalho de lado o amor de todo mundo quer tá suave tá suave cerveja gold tá bonita tá gostosa tá suave tá suave beba com moderação corre Tony a mamãe chegou calma Betty nada vai estragar o seu dia Paulinho top surpresa nada vai estragar o seu dia biscoitos trigolino eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor e decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu dediquei meus dias a fazer mais e melhor o tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho se não o do meu coração Terça do genérico Big Ben toda terça as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem economize Terça do genérico é só na Big Ben pra onde está indo a sua poupança? ou elas não estão indo pra lugar nenhum? pare de contar com a sorte comece a poupar quer saber como? acompanhe a série Vida Moderna em nossa programação com quatro especialistas tirando todas as suas dúvidas sobre poupança mudar de vida é mais fácil do que você imagina Realização Diário do Pará Patrocínio Banco da Amazônia poupança premiada do Banco da Amazônia 100 mil reais em prêmios pra você A quase tudo da mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe mostrando a beleza que ela tem as melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável prepare-se para a melhor fase da sua vida na quase tudo da mamãe única como você Pedro Miranda e Augusto Montenegro não perca tempo Líder você é líder do líder faça a sua assinatura semestral do Jornal Diário do Pará e leve as seguintes opções um anuário ou um conjunto de facas mais conjunto de ferramentas tramontina ou ainda um conjunto de facas mais dois relógios assinatura semestral por apenas 220 reais à vista e você ainda pode dividir em seis vezes o cartão a promoção é válida até 15 de janeiro ou enquanto durarem os estoques ligue a Cine 4006-8000 realização Diário do Pará nesta terça vocês vão ter que fazer um menu completo o momento mais aguardado da cozinha aqui o desespero não entra no cardápio rápido, Lívia para alho e cebola para fazer o refogado já sei, pá quem vai ser o melhor nesta terça, 10h30 da noite Masterchef Júnior a grande final Masterchef Júnior oferecimento Boulevard Shopping inspirado em você estamos de volta com o Bola na Torre pela RBA TV canal 13 agora vamos falar um pouco do Clube do Remo que vive ainda a clima de eleição na sexta-feira, reunião dos pré-candidatos mas sem acordo quer dizer, não há acordo com uma chapa única não há acordo para a data de eleição tudo continua indefinido Lino Machado foi lá para conferir os candidatos iam chegando e logo acessavam a sala de reunião mas com 10 minutos de reunião Alcebia Desmaroja deixou a sala eu preferi não participar mais eu preferi avisar que estou candidato dizer que estou aberto para que quem quer que venha a ganhar se não for a nossa chapa eu tenho certeza que tanto eu quanto o meu grupo que era o melhor do Clube do Remo a partir do momento que se for respeitada a democracia o grupo estará disposto a colaborar com o Clube do Remo naquilo que for necessário A saída prematura de Maroja da reunião foi por discordar da proposta colocada à mesa um candidato de consenso Nós criamos um candidato de consenso para que nós pudéssemos caminhar juntos para nós não termos o desgaste de uma eleição para que nesse momento nós já pudéssemos estar trabalhando o Remo de 2016 e de 16 para 10 anos infelizmente não foi possível logicamente que as pessoas cada um tem seus projetos eu não sou diferente mas nesse momento eu achava que era melhor nós estarmos mais unidos mais juntos mas não deu certo então a gente vai fazer essas análises que tem que ser feitas e vamos ver o que vai acontecer aqui para frente Com o impasse os outros dois candidatos Miléo e Hélder enfim confirmaram agora são candidatos e falam das bases de campanha Nossa campanha é basada em credibilidade e a união tão falada que até agora não deu as caras assim para para menos a priori mas a credibilidade a transparência isso é importante ser passado na nossa campanha vai ser trabalhar isso e planejamento para o futuro do Clube do Remo responsabilidade financeira porque a gente vê tantas situações tantos aperreios que a gente passa principalmente na justiça do trabalho então temos que ter transparência que só com transparência vai haver credibilidade só com credibilidade há investimentos no clube tem que ter responsabilidade financeira para não passarmos por essas situações que viemos passando então é baseado nisso a nossa proposta agora cabe ao conselho deliberativo decidir e marcar a eleição a reunião será nesta segunda-feira em caráter ordinário no primeiro momento e extraordinário no segundo pela situação que nós precisamos resolver muitos problemas precisamos resolver os problemas do profute precisamos resolver problemas internos do Remo precisamos resolver o problema do futebol do Remo eu acho importantíssimo que essa eleição se realize o mais rápido possível para que o presidente que vem a ser eleito possa ter condições de resolver todos esses problemas é nem tudo são flores a situação é complicada agora alguém precisa dar um rumo ao Remo isso começa com a marcação da eleição realização imediata porque vai ser um mandato tampão de basicamente nove meses mas é tempo suficiente para este presidente eleito ter um monte de pepino de abacaxi para descascar é legal ver caras novas ali como o Júnior o Hélder o Maroja que são pessoas que não estão na mídia é bom lembrar o próprio André que pode ser candidato também é bom lembrar que o clube do Remo ele está parado administrativamente o Remo ele praticamente parou e o Mano Ribeiro falou num assunto ali muito importante que é o profute passando um já aderiu ao profute a tuna também mas não basta querer aderir você tem que se adequar para poder aderir há um prazo mas o Remo tem que correr com isso e essas eleições tem que acontecer para saber quem é que realmente o Cajado até disse hoje até no portal eu estava ouvindo de manhã no portal aqui na Rádio Clube que pode acontecer na primeira quinzena de janeiro a data seria 16 de janeiro essa é a data que aparentemente vai ser proposta amanhã e nessa amanhã não daqui daqui a pouco hoje a noite logo mais nessa reunião inclusive também é um grupo forte de oposição que vai cobrar explicações novamente sobre o assalto bom e ainda sobre o Remo o Pedro Minoa depois que renunciou ao cargo não falou mais com ninguém mas o Lino Machado conseguiu uma entrevista exclusiva com ele ele faz fala aí o que aconteceu mas principalmente critica os dirigentes atuais do Clube do Remo está com o Lino Pedro Minoa está na história do Remo foi o primeiro presidente eleito pelo sócio do Clube de forma democrática como reza o novo estatuto mas na própria eleição viveu uma situação inusitada dos pleitos ganhou os dois foi quando começou a viver um inferno astral pressão de todos os lados quando sua gestão era taxada de temerária o ex-presidente que pegou antecipação na minha gestão ele recebeu da CBF 140 mil antecipação do jogo Remo e Atlético do Paraná da Copa do Brasil é demoliu o Baenão vendeu os camarotes onde eu tenho o camarote comprado pago que de o dinheiro vendeu as cadeiras vendeu 7 mil camisas 33 hoje o Remo deve para o Umbro 280 mil que de esse nossos conselheiros os conselheiros benemérito e grande benemérito os donos do Remo meu amigo para mim foi a maior decepção não aguentando a pressão mesmo sendo campeão paraense e vice da Copa Verde no dia 26 de junho pediu licença de 90 dias dia 27 de setembro prorrogou mas dia 30 de outubro colocou um ponto final renunciou hoje Minoa se mostra visivelmente decepcionado e magoado com adversários e com pessoas que considerava amigos começar do meu vice do meu diretor de segurança que todo mundo sabe que levou entrou com o processo contra a minha pessoa o André Cavalcante eu eleito dia 15 13 de dezembro 13 de dezembro no dia 25 de janeiro a primeira 25 ou 26 a assembleia do Remo a reunião do conselho já tinha gente pedindo a minha cabeça e a maior revolta minha é o conselho todo no universo de 147 68 anistiaram Pirão e 68 pediram um só o Milton Campos que voltou o que se omitiram para mim também foram covardes Pedro Minoa como remista sempre foi um colaborador do clube onde já doou mais de um milhão de reais mas será que com isso um retorno ao Remo pode ser possível? Eu sou Remo até o último momento mas se porventura viesse alguém dizer Minoa o presidente ganharia vamos dizer 100 mil por mês eu dizia muito obrigado nem sócio proprietário eu vou pagar estou devendo de junho para cá não vou pagar eu vou esperar não vou levar o Remo na justiça mas eu ainda vou exigir dois anos eu no camarote e daí como sempre eu fiz comprar cadeira e assistir o jogo nenhum filho meu se eu souber que são sócios do Remo eu vou ficar magoado abriu a caixa de ferramenta e botou para fora sua mágoa e muita coisa com razão muita coisa ele tem razão muita coisa ele não falou e não explicou também porque tem houve sim uma investigação em cima dele da gestão dele e do Zé Capirão ele toca na questão das arquibancadas daquela área lá que foi os camarotes ele tem toda a razão ele comprou agora quando ele fala que não pretendo botar o Remo na justiça aí seria realmente o poste urinando no cachorro então milho comendo a galinha é verdade porque meu amigo aí também é demais o nosso amigo Minoa que nos perdoe mas ele ainda tinha a ideia de botar o clube na justiça mas depois ele diz que se pagarem 100 mil reais para ele voltar lá ele não quer e também vai desaconselhar os filhos então também fica um pouco a ideia que este amor essa dedicação plena não era tão grande assim como parecia na época da eleição da campanha eu entendo eu acho que a gente não cabe nem discutir como a pessoa está depois de tudo que ocorreu lá só acho que a entrevista do Minoa ela é mais um sinal do da confusão do caos que o Remo muitas vezes ele se envolve por conta dos dirigentes que tem os atropelos estão lá dentro então olha aquela matéria que nós fizemos há pouco mostramos aí dos novos dos candidatos pleiteantes a serem presidentes do Remo ela pelo menos abre uma esperança para o torcedor do Remo que tem caras novas tem gente que parece estar disposta e querendo aglutinar porque olha essa entrevista do Minoa ela joga assim né a coisa ela mostra que a situação não é um balde não ele joga no ventilador é uma piscina inteira o que acontece o que acontece é que nos últimos anos nos últimos presidentes eles são assim o penúltimo presidente fez um monte de besteira aí o atual ele fala das besteiras daquele cara faz outras aí o cara daqui ele fala das besteiras que esse de agora faz também todo mundo faz um monte de besteira lá por exemplo o Pedro Minoa ele tem razão em muita coisa que ele falou mas o Pedro Minoa ele estourou uma folha salarial fez uma folha salarial mais cara do que a do rival que tinha a cota de televisão de série B garantida atrasou acordo com a justiça do trabalho aconteceu de jogador o caça-rato quase é tirado lá de onde ele morava ele fez um acordo pra inceder os direitos do Rony sem consultar os conselheiros assinou o contrato sem ver sabe fez um monte de confusão também que se ele ficou decepcionado com algumas pessoas que o apoiaram algumas pessoas que o apoiaram também ficaram decepcionadas com a gestão dele ali naquela situação houve até problema com o vice-presidente na época agora e ele falou também ainda que a primeira decepção foi com o vice que era o Henrique o Henrique exatamente agora então é preciso que o torcedor principalmente aquele que seja sócio-proprietário que vai votar na eleição também fique olhando uma série de situações repare tudo isso que tem passado por lá como a gente falava do Profute ainda agora eu vejo que a principal dificuldade do Remo hoje em se adequar ao Profute é aquela questão da responsabilização não é mais o o dirigente ele será responsabilizado pela má administração e as últimas administrações do Remo todas foram trágicas a questão do camarote é um absurdo aquilo lá aí agora vem dirigente antigo responsável pelo camarote dizer que está doando não sei quanto para a pré-temporada não sei o que em ano de eleição eu acho isso realmente muito perigoso na minha opinião o grande problema Antônio doação por doação o cara não precisa falar que ele está doando se é de coração acho que ele precisava divulgar nem precisava divulgar anonimamente faria agora o problema é que ao contrário de outras situações que a gente vê no nosso próprio futebol no Remo ainda persiste aquela coisa muito dirigente ele quer se beneficiar do clube não beneficiar do clube quer se servir do clube não servir ao clube enquanto isso não for resolvido na cabeça de alguns realmente o clube vai ter dificuldades e ainda tem um outro lado o Menor fala que se o presidente tivesse um salário de 100 mil reais ele abriria a mão porque ele quer doar para o clube também não é assim também não é o certo o cara sair doando dando dinheiro dando esmola para o clube não é assim também tem que profissionalizar para o cara não ter que tirar do bolso dele para poder fazer a gestão ele não aceitaria mesmo que tivesse um salário de 100 mil ele abriria a mão não voltaria não seria mais presidente eu acho que na reta final ele já falava assim mais como torcedor do que como ex-presidente essa história de não mais querer se associar se não me engano ele é bem emérito não foi bem emérito não acho que não chegou mas foi conselheiro e tal mas agora pode até ser como ex-presidente como ex-presidente mas eu digo assim parece que como diz o Gerson aquele amor todo propagado anteriormente parece que não é tão profundo assim bom para a gente fechar o bloco vamos mostrar a matéria da final do campeonato de basquete que o Remo acabou conquistando o bicampeonato uma festa lá no ginásio do SESI vamos acompanhar no primeiro jogo da noite a disputa era pelo terceiro lugar na competição Tuna Luso e Cabano se enfrentaram em uma partida que não teve grandes dificuldades a Tuna não precisou de muito tempo para definir o placar em cima do adversário venceu o jogo por 97 a 55 a partida mais esperada da noite foi o clássico repá num clima de rivalidade e de grande público no ginásio do SESI o pai Sandu precisava vencer o jogo para garantir o segundo turno e levar a decisão do campeonato para o playoff o papão venceu o primeiro período por 18 a 12 em cima do Remo mas logo veio a reação azulina no período seguinte com belas cestas de 3 pontos a rapaziada do Remo se distanciou no placar os bicolores tentaram reverter a história do jogo mas pouco adiantou o Remo venceu o segundo período por 35 a 31 antes de iniciar o terceiro período com fusão na arquibancada bicolor integrantes de uma torcida organizada tentaram agredir os árbitros os seguranças agiram rápido a PM foi acionada e 20 minutos depois o jogo foi reiniciado o Remo não perdeu tempo e garantiu boas cestas logo fechava também o terceiro período com uma diferença de 2 pontos 55 leão 53 papão com o resultado apertado novamente o clima esquentou nas arquibancadas torcedores quebraram o cabo que liga o placar eletrônico a PM novamente teve que agir e conteve os ânimos por conta da confusão muitos torcedores do Paysandu deixaram o ginásio a partida ficou paralisada até o conserto do placar eletrônico 15 minutos depois o jogo continuou e foi só o tempo do Remo fechar o placar selando a vitória os azulinos conquistaram o segundo turno do campeonato e como o clube do Remo já havia vencido o primeiro turno conquistou também o título de bicampeão estadual de basquete em 2015 viemos aqui para honrar a tradição de tantos times de qualidade no passado do Remo de jogadores de treinadores de qualidade e a gente está muito emocionado com essa galera que conseguiu esse bicampeonato muito legal o basquete ele já viveu grandes momentos reviveu esse ano novamente o Remo contratou aí uma legião de jogadores que fizeram que compuseram a equipe o Paissandu não fez tanto investimento assim e o Remo depois que voltou às quadras ficou muito tempo seis anos sem jogar e há dois anos conquistou engraçado que se isso fosse no futebol ninguém falava nada trazer todo mundo de fora e ser campeão ninguém diz nada é isso que querem o basquete não pode nas redes sociais andou um atleta azulino andou fazendo uma severa crítica com relação a isso porque os jogadores da base pouco foram aproveitados mas também se não fosse assim o Remo perdeu a maioria dos jogadores todos para o Paissandu e isso também tem a ver com um grupo isso não é uma ação da diretoria do Remo essa diretoria é um grupo de abnegados que trouxe o Remo não gastou nada os abnegados que pagaram e a gente já viu também esse filme o Paissandu já fez isso a questão é lógico que o ideal é que não seja assim o Remo por exemplo a gente conversava aqui a pouco eu e o Alex o Remo perdeu esses jogadores para o Paissandu também porque ele não dava nem condições não tinha nem estrutura para treinar nem a luz a luz do Gilás não podia treinar que este título esse bicampeonato que aí vem também configurar aquele terra, mar e ar como se dizia antigamente a conquista tripla sirva aí de motivação para que o Remo se reorganize de verdade invista ano passado o Remo tinha um time um time regional caseiro e o Abdala Salomão o técnico aí que é do Maranhão me parece que recebeu um convite de voltar para fazer um trabalho com a base e aí trazer pontualmente alguns jogadores mas aproveitar a maioria da casa o que eu acho bacana é que o basquete volta a ser notícia positiva apesar daquele grupo ali que é melhor nem valorizar mas voltou a ser notícia é um esporte que sempre teve um papel muito forte junto ao torcedor é um esporte por exemplo o Tomás foi um atleta de basquete eu não tinha a menor condição de ser eu não posso dizer que eu fui um atleta mas eu tive bons momentos e adoro o basquete para mim isso não tem as fotos lamentavelmente é o mesmo problema meu lá com o futebol em Boião eu tenho registro pior que eu tenho vamos trazer domingo que vem aqui domingo que vem o Tomás vai mostrar uma cesta de três pontos uma enterrada uma enterrada tem uma enterrada tem uma enterrada enterrada da colher do açaí tá certo valeu Tomás nessa questão do basquete é um esporte fantástico a gente só espera que nas próximas edições o campeonato dure mais porque ele volta a ser notíquia e os outros clubes participem efetivamente dura por um mês ali então a gente vai esperar daqui a mais um ano só para voltar a falar e a sorte do SESI ter recuperado esse ginásio porque tentaram fazer no Moro a Carvalho e no Serra Freire não tem a mesma condição a ESEF também não tem né estamos esperando o Mangueirinho o Mangueirinho vem aí quem sabe ano que vem sabe Deus quando é SDS SDS bom vamos para o intervalo já já a gente volta com a capa do bola e as considerações finais do nosso Bola na Coisa Terça do genérico Big Bang toda terça as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem economize Terça do genérico é só na Big Bang TV e som som e TV LG em 10 vezes sem juros é da Yamada TV LG LED 40 polegadas com conversor digital em 10 de apenas 199,90 TV LG LED 49 polegadas Full HD em 10 de 259,90 Mini System LG 2600 watts com função DJ em 10 e 309,90 TV e som sem juros vem que é 10 da Yamada Sexta-feira com o Dindy no bolso futebol lá na praia mais tarde tá suave tá suave o chuveiro acaba o calor tá gelada todo mundo sabe tá suave tá suave deixa o trabalho de lado uma boa de todo mundo quer tá suave tá suave cerveja gold tá bonita tá gostosa tá suave tá suave beba com moderação Pai, Tony a mamãe chegou calma, Betty nada vai estragar o seu dia bolinho, tobe surpresa nada vai estragar o seu dia biscoitos trigolino eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor e decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu dediquei meus dias a fazer mais e melhor o tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho se não o do meu coração Terça do genérico Big Ben toda terça as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem economize Terça do genérico é só na Big Ben faça a sua assinatura anual do Jornal Diário do Pará e leve um super kit contendo um conjunto de facas euro mais um conjunto de ferramentas tramontina e ainda dois relógios assinatura anual por apenas 420 reais a vista e você ainda pode dividir de 10 vezes no cartão a promoção é valida até 15 de janeiro ou enquanto durarem os estoques ligue e assine 4006-8000 realização Diário do Pará No mês de aniversário da quase tudo do bebê quem recebe o presente é você a cada 200 reais em compras você tem a chance de estourar o balão e ganhar descontos de 10 a 50% na hora e o festival de berços continua berço cama 100% MDF apenas 569 reais berço 3 em 1 somente 399 reais à vista ou em 6 vezes sem juros venha comemorar com a quase tudo do bebê Pedro Miranda Cidade 9 Augusto Montenegro não perca tempo líder você é líder do líder imperdível faça sua assinatura semestral no jornal Diário do Pará e leve um conjunto de facas euro ou um conjunto de potes euro ou ainda uma lunchbox a escolha é sua assinatura semestral por apenas 200 reais à vista ou você ainda pode dividir em 6 vezes no cartão a promoção é válida até o dia 15 de janeiro ou enquanto durarem os estoques ligue e assine 4006-8000 realização Diário do Pará estamos de volta com o Bola na Torre na RBA TV Canal 13 com sexta de 3 tem a sexta de trigolino só não tem tem biscoito tem bolacha tem tudo aí vamos para a tela LG e a capa do Bola desta segunda-feira o dia D para o Leão reunião que a gente já falou aqui a respeito das eleições e o Mike Gregor passou por cima do Zé Aldo meu Deus do céu 11 segundos a luta eu gravei 4 horas para ver a luta e em 11 segundos acabou tudo é 3 segundos 11 segundos é porque ele demorou 2 segundos para cair e tomar aqueles 2 martelados aquelas 2 marteladas Mundial de Clubs teremos essa semana a Barcelona teremos o River Plate o time do Filipão se classificou para a semifinal vai jogar contra o Barça realmente é isso aí não tem muito o que falar mas de qualquer maneira se acha mas o Bob o Filipão corre o risco de levar outro 7 a 1 esse é o ponto se o Neymar se recuperar o problema não é ele tomar ele se acostumar se acostumar o cara gostou só registrando que o blog blog campeão como a gente fala com 6 milhões de acesso na noite de sábado é uma marca importante para um blog muito segmentado em cima de futebol que ele é abrigado claro aí dentro da estrutura da grade do portal DOL que isso também conta muito conta muito para este número que a gente conseguiu alcançar mas o Modesto Escriba de Baião fica feliz e recebe o nosso abraço e parabéns e agradecemos os baluartes lá que participam diariamente de discursões seríssimas e o nosso Alex hoje é o contemplado com o Kit Trigolino a dona Tamir vai gostar muito porque tem bolacha para comer a semana inteira é o melhor que brigar terceiro já eu é que agradeço rapaz falando isso ele foi para a vitória ele chegou e está comendo poeira na estrada aquela subvenção obrigado Alex muito obrigado por você acompanhar mais um Bola na Torre e domingo que vem tem mais com certeza esperamos você Bola na Torre oferecimento Y Yamada completa sua vida Gold tá bonita tá gostosa tá suave Biscoitos Trigolino nada vai estragar o seu dia Laboratório Amaral Costa uma história de carinho com você Big Ben preços que ninguém